. 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 Por favor, vamos lá, árbitro para a área 8, pessoal, está acabando, vamos lá. Árbitro para a área 8. Jamal, vamos lá, para a área 8. 2 e meio, 2 e meio. Ô, tio, espera aqui rapidinho, tio, por favor. Premiação para Resoluto, Baixa Azul, Isaac Baiense, Nova União, Paulo Henrique, Nova União, Luiz Vestmaskis, Gracie Barra. João Espírito, vai aparecer na mesa. Fernandão, se arruma lá embaixo. Próximo aluno na área 7, sem final, roxo. Tijão Espírito. Ele vai querer chamar de novo na meia, entende? Já se liga. Fala atrás aí, filha. Bora, Pedrinho. Bora, Pedro. Como é que é esse? Eu vou de novo, hein? Pedro, vai ver. Verdade que é, dêem-me. Bora, pô, dinheiro, Pedro. Ei, queria chamar? Bora, calar. Vai passar essa coragem, gente. Bora, Pedro. Vamos lá. Bora, Pedro. Bora, Pedro. Bora, Pedro. Bora, Pedro. Bora, Pedro. Puxa. Não, mas você vai pegar. Sobe, agora é pegar. É só ter calma. Bora, Pedro. Isso, vai esticando ele aí. Pode jogar. Bora, Pedro. Bora, Pedro. Não desiste não, cara. Vamos embora. Vamos embora, Pedro. Vamos embora, Pedro. Vamos embora! Vamos embora, Pedro. Vamos embora, Pedro. Vamos embora, Pedro. orderscaredo aí. Vamos embora, Pedro... Acredita, Pedro! Acredita! Safi, barrai, barrai! Tenho que tomar ele melhor direito de cantar a onda, não tá? O gol criou! Olha esse título! O gol criou! Eu comecei a abrir! Para o seu vice! Para o meu aqui! Para o meu aqui! Para o seu amigo! Para o seu amigo! O que me marcou nesse carro? Nós vamos ser em frente! Não é pra parar, Pedrinho, vamos pegar aqui os trás, vamos passar isso pro alto Vem, Pedrinho, vem, não para, Pedro Eu tenho um segundo, porra Pedrinho, a toda donada, Pedrinho Pedrinho, a toda donada estrangulamento, Pedrinho O estrangulamento, Pedrinho É ele, Pedrinho, a toda donada estrangulamento, Pedrinho E aí, quem é que está bom, Pedrinho Bora, Guerreiro É, mole aqui, tá bom, gira, Pedrinho O que é que tá bom, pê? O que é que é que está bom? Que isso tudo aquilo, pê, pê Isso tudo, pê, isso tudo, pê Tá ativo, tá ativo, Pedrinho Tá ativo, né, pê, pê Tá ativo, né, pê Gira, pê Bora, pê É, querido Vem, pê Maravilha! Boa, Pedrinho! Boa!